Muito bem, aqui estamos nós para mais um módulo do curso Shell Script Descomplicado. Dessa vez, apresentando o Shell sob o ponto de vista de uma plataforma. O que é uma plataforma? Plataforma é basicamente um ambiente que tem certas características que vão determinar como soluções serão encontradas em termos computacionais, quais tipos de programas poderão ser executados nesta plataforma e como eles poderão ser executados. Nós vamos abordar as características do Shell como plataforma a partir de sete exemplos práticos. Esses sete exemplos visam demonstrar os recursos que tem à disposição e até como o uso desses recursos pode ser controlado ou programado com a linguagem do Shell. Então, nós ainda vamos falar de programação do Shell, de programação usando os recursos de programação do Bash, mas vamos envolver nas soluções também os utilitários da base do sistema. Eu espero que você aprenda bastante com este novo módulo e vamos ao trabalho que tem muita coisa pela frente. Muito bem, sempre que a gente fala do Shell como plataforma, a gente tem que lembrar que a gente está falando essencialmente da plataforma Unix, que é um sistema operacional que, embora tenha revolucionado o conceito de sistemas na época, essa revolução foi principalmente no sentido da operação de um sistema operacional. Até o Unix, os sistemas operacionais eram voltados para trabalhos acadêmicos, estavam em grandes empresas e eram operados basicamente por especialistas e com o Unix a gente teve um outro perfil de utilizador que se beneficiava dessas novidades. Unix era o operador ou operadora que trabalhava, por exemplo, na própria AT&T, corporação que manteve o desenvolvimento do Unix. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas que trabalhavam nos recursos humanos, pessoas que trabalhavam com as contas dos clientes, que trabalhavam em setores financeiros, em setores de, sei lá, controle das contas telefônicas, e que precisavam de um sistema operacional para fazer o seu trabalho no dia a dia. A gente está falando do começo dos anos 70 e ainda não havia a popularização, ou a difusão, ou a profusão de programas especializados para essas áreas. O que você tinha era o Unix com um conjunto riquíssimo de ferramentas, desenvolvidas, pensando em fornecer soluções para os problemas do dia a dia dessas pessoas. Por isso mesmo, a gente tem no sistema Unix, na plataforma Unix, a gente tem uma variedade muito grande de utilitários. A gente pode dividir os tipos de problemas resolvidos com esses utilitários em algumas famílias, e a gente vai ver isso ao longo desse módulo. Mas, enfim, as ferramentas Unix foram desenvolvidas para solucionar problemas que envolviam principalmente o quê? Manipulação de texto de alguma forma. Os bancos de dados eram textos, as mensagens trocadas entre usuários eram textos, os relatórios eram fornecidos na forma de texto. Então, o grosso do trabalho era manipulação de texto. Só para comparar, cinco anos depois do lançamento do Unix, teve também a ascensão da computação pessoal. E como eram esses computadores pessoais lá por volta de 75, 76? Eram computadores normalmente para robistas, para entusiastas de computação, onde você escreveria o seu programa, normalmente na linguagem basic, para ter algum trabalho feito, ou apenas para se divertir, tanto faz. Isso ganhou popularidade, ganhou corpo junto às empresas que desenvolviam programas, e as pessoas basicamente usavam seus computadores para utilizar esses programas. O sistema em si não oferecia ferramentas para solucionar problemas. A solução dependia de alguém desenvolver um software para aquela finalidade específica. Em 1981, surgiu o MS-DOS, já para o PC da IBM. E o DOS foi desenvolvido com essa visão da computação pessoal em mente. Ou seja, o sistema em si não oferece ferramentas para solucionar problemas. Qualquer problema que você tenha, você depende de alguém escrever um software específico para aquela finalidade. No Unix, e por extensão no nosso GNU, a coisa é diferente. Você pode até não ter programas especializados em, por exemplo, processamento de texto. Mas com as ferramentas básicas, os chamados utilitários da base do sistema, existe uma grande chance de você poder resolver o seu problema apenas com aquilo que o sistema operacional oferece. Veja, ainda são programas, mas como nós vimos quando falamos da filosofia Unix, esses programas foram desenvolvidos para atuar sobre etapas específicas de um procedimento que levaria à solução. O utilitário da base do sistema é um programa que, sozinho, talvez não resolva muita coisa, mas trabalhando em conjunto com outros utilitários da base do sistema, a gente teria uma solução complexa e completa. Ainda mais se a gente levar em conta que tudo isso pode ser controlado e programado pelo Shell. Eu ia falar dessa tabela na próxima aula, mas eu mudei de ideia. O que nós temos aqui? Nós temos uma tabela com as famílias dos utilitários daquilo que a gente chama de GNU Core Utils, ou utilitários da base do sistema GNU, que são, evidentemente, reimplementações, na sua maioria, dos utilitários da base do sistema Unix. Aqui nós temos 103 utilitários. São mais porque alguns desses utilitários estão aqui apenas com um dos representantes de um determinado tipo de utilitário. Por exemplo, o utilitário... Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó. Esse CHA2. CHA2 é uma família com quatro ou cinco utilitários diferentes. Enfim, são 103 utilitários divididos em famílias. E o que eu quero que você observe é que a grande maioria desses utilitários vai trabalhar, vai manipular ou vai produzir texto. Fora esses 103 utilitários, essas famílias que nós temos aqui, o projeto GNU ainda fornece outros pacotes que terão utilitários e até linguagens de programação tradicionais da plataforma Unix. Eu estou falando do GREP, estou falando do SED e outros. É sobre esse grupo que a gente está chamando aqui de pacotes GNU que nós vamos trabalhar o problema de hoje. Mas apenas para a gente entender o que eu quero dizer com manipulação de texto, vamos acompanhar comigo aqui essas famílias de utilitários do GNU Core Utils. Veja, CAT, TAC, NL, etc., que estão na família aqui de saída de arquivos inteiros. Na verdade, são programas, são utilitários que fazem alguma coisa com o conteúdo de um arquivo e produzem alguma saída com base no conteúdo completo desses arquivos. O CAT nós já usamos, por exemplo, o CAT ele produz uma saída com o conteúdo integral de um arquivo. O TAC, que é CAT, ao contrário, que está aqui, o TAC, vai fazer a mesma coisa, só que invertendo a ordem das linhas desse arquivo de texto. Então, já começa a ter um tipo de processamento do conteúdo do arquivo, que é texto. Nós temos aqui saídas de partes de arquivo. Aqui a gente já começa a trabalhar com o conceito de filtragem de texto. Eu não quero o texto todo, eu quero uma parte dele. Por exemplo, eu quero só as primeiras linhas, ou então as últimas linhas. Então, para isso, eu tenho o HEAD, eu tenho o TAIL, eu tenho o SPLIT e outros utilitários. Formatação do conteúdo de arquivos. O que é formatar o conteúdo de um arquivo de texto? É formatar texto. Estatísticas de arquivos, são informações sobre o texto. Quantas linhas tem, quantos caracteres tem. Então, ainda é manipulação de texto. Ordem de linhas de arquivo. Ou seja, eu posso classificar, eu posso ordenar alfabeticamente, numericamente, o conteúdo de um arquivo. Ou seja, estou classificando, eu estou ordenando linhas de texto. Campos. Nós usamos o CUT aqui, eu demonstrei rapidamente o CUT para você. Ele pega uma linha de texto, de várias linhas de texto, de um arquivo ou de uma entrada de dados. E vai dividir cada linha em campos. Como a gente fez com o READ, inclusive, no módulo 1. Aí tem operações com caracteres. Então, a gente vai ter aqui o processo de transformação de texto. Eu posso trocar, sei lá, ocorrências de um determinado carácter por outro carácter. Eu tenho operações de listagem de diretórios. Beleza, isso aqui já não está mais no campo de processamento de texto. Mas o resultado dessas listagens é texto. E a gente pode incorporar essas saídas de texto a algo que a gente esteja processando. Então, ainda assim, é manipulação de texto. O que eu tenho mais aqui é as operações básicas. Essas não, né? Copiar arquivos, criar arquivos. Enfim, essas já não são na área de manipulação de texto. Tipo especial de arquivo também. Criar arquivos não é bem disso que a gente está falando. Atributos de arquivo. Olha o CHMOD aqui que a gente já usou. Uso de disco também não tem a ver com manipulação de texto. Mas aqui, olha, impressão de texto. O echo que nós usamos ao longo do nosso módulo 1 é o echo função ou comando interno do bash. Mas o echo existe como utilitário da base do sistema também. Olha aqui, echo, printf. Enfim, está aqui o yes também. Nós temos aqui utilitários que eles chamam da família de condicionais, que também não são manipulação de texto. Mas vão produzir o quê? Vão produzir estados de término ou até avaliações de expressões, que é no caso do XPR. Aquilo que nós fizemos com as operações aritméticas no bash, na forma de utilitário, é feito com EXPR, ou EXPR, de expressão. Manipulação de nomes de arquivo também vai produzir texto. Por exemplo, o DIRNAME vai produzir o nome de um diretório, um texto correspondente a um diretório, a um caminho e outros tantos. Nós temos diretório corrente, PWD e outras informações que a gente pode ter no contexto da execução de algum trabalho. Informações de usuário também produzem texto. Contexto do sistema, data e hora, olha só o que mais que eu tenho aqui, o nome da máquina, o nome do host. Enfim, outros tantos. A família de segurança, não, não está relacionado com manipulação de texto. Ambiente de invocação de sistema, a não ser que a gente queira obter alguma coisa, algum texto a partir do utilitário ENVY, olha ele aqui. A gente não está falando especificamente de manipulação de texto. Controle de processos, não. Atraso, não. E operações numéricas. Bom, essas aqui vão produzir texto. Não é bem manipulação de texto, mas vai produzir texto que a gente vai poder manipular com outros utilitários. Eu apresentei essa tabela para que você entenda o conjunto de ferramentas que a gente tem para manipular textos. E, como eu disse, que o objetivo desses utilitários não é resolver todo um problema específico de uma vez só. Por exemplo, pegar um banco de dados com todos os clientes da empresa e a partir dali extrair dados. Não, a gente vai ter que montar uma solução envolvendo o uso desses utilitários nas etapas que aí sim levarão a solução. Isso é muito importante de entender. Uma das grandes confusões e uma das razões para eu implicar, por exemplo, com o termo comando e deixar claro que comando é aquilo que a gente quer fazer e não um programa específico como esse ou um comando interno do Shell. Enfim, de um modo geral, eu evito usar o termo comando quando estou falando de obter algum tipo de resultado, algum tipo de processamento. Um processamento vai envolver o concurso daquilo que será executado em vários pequenos processos, em várias etapas que levarão a uma solução. Isso é tão importante que a partir dessa aula todas as nossas soluções serão produzidas a partir da análise, do planejamento das etapas que vão levar a uma solução. Quem liga os processamentos executados por cada utilitário envolvido em uma dessas etapas que vão levar a solução é o Shell. Por exemplo, passando dados de um programa para outro via Pipe. É o Shell que vai providenciar essa ligação por Pipe. Outro exemplo, redirecionando uma saída de dados para um arquivo. É o Shell que vai acionar os mecanismos do sistema que vão possibilitar essa transferência de dados para um arquivo. Outro exemplo é atribuindo a saída de dados produzida por um desses utilitários a uma variável. Então, as variáveis vão servir para transportar dados de uma etapa do procedimento para outra etapa. Enfim, o que a gente tem são basicamente todos os mecanismos para trabalhar dados ou para transportar dados de uma etapa de um procedimento para outra. Vamos fazer uma revisão rápida aqui. Variável, a gente pode atribuir um dado a uma variável e usar em outra etapa. Nós temos o Pipe que transfere o fluxo de dados entre dois programas sendo utilizados numa única etapa desse procedimento. Nós temos a escrita de dados em arquivos. Os arquivos podem ser lidos posteriormente em outras etapas dos procedimentos que nós adotarmos. E por aí vai. Então, é aí que entra o Shell. O Shell também vai entrar condicionando. Veja, eu só quero que isso seja executado, esse utilitário seja executado, se uma determinada condição for atendida. Então, o Shell vai atribuir lógica à solução. E sem falar das rotinas que a gente chama de funções, né? Que vão facilitar também o nosso trabalho. Nesse exercício, nesse primeiro problema desta primeira aula do módulo 2, nós vamos pegar a tabela dos utilitários que são fornecidos em outros pacotes GNU, como eu já falei, né? Como o GREP, o SED e outros. E a intenção é a gente começar a manipular texto, mas principalmente observando quais programas nós vamos utilizar e quais seriam as formas de implementar esses mesmos resultados, esses mesmos processamentos, utilizando os recursos internos do Shell. Então, a gente vai fazer até uma pequena comparação nesse primeiro exercício. Nessa outra tabelinha, nós temos outros pacotes de utilitários GNU. Não são todos os utilitários e programas que o projeto GNU fornece, mas essa lista tem alguns dos utilitários mais importantes na maioria dos problemas que a gente vai encontrar para resolver na plataforma Shell, na plataforma Unix. Nem todos esses pacotes são instalados por padrão nas distribuições GNU Linux. No entanto, historicamente, alguns deles eram padrão lá no Unix, mas eles foram mantidos aqui na minha tabelinha até por uma questão histórica para eu justificar, inclusive, a história do surgimento desses utilitários. Vamos dar uma olhadinha, porque eu também classifiquei aqui em algumas famílias e você já vai entender o que eu quero dizer com a justificativa histórica. Vamos lá. Eu tenho dois pacotes aqui na linha dos editores, da família dos editores de texto, o ED e o SED. O ED foi, lá no início, o editor de textos padrão do sistema Unix. Ele é um editor que a gente chama de editor de linha. Como assim? Você não vê o texto inteiro na sua frente. Lembra que, no início, o terminal era uma impressora com um teclado. Então, não fazia sentido imprimir todo o texto e sair manipulando o arquivo do texto, imprimindo tudo de uma vez. Então, o que você fazia era editar as linhas desse texto. E, graças a esse tipo de limitação, a gente tem hoje uma série de recursos para trabalhar com o texto manipulando suas linhas. Por exemplo, localizando o texto através de expressões regulares ou, então, sem precisar abrir um texto inteiro, a gente faz filtragens que possibilitam localizar parte desse texto ou limitar a exibição à parte de um grande arquivo de texto. Então, tudo isso teve início nesse editor de textos, ED. Também nessa época, havia uma limitação muito grande quanto à memória do computador. E, evidentemente, se você precisava carregar um arquivo de texto na memória, isso podia significar estourar a capacidade de memória ou, então, tornar o processamento desse texto muito lento. Diante desse tipo de problema, vários outros utilitários foram criados para trabalhar não mais abrindo o texto completamente, abrindo o arquivo completamente, mas, em vez disso, lendo o conteúdo do texto linha a linha. Ou seja, trabalhando o conteúdo do arquivo na forma de um fluxo de caracteres, uma cadeia de caracteres. Então, uma linha era lida, algo era processado com o conteúdo dessa linha, a próxima linha seria lida também, mas a anterior já estaria fora da memória. Então, com isso havia uma economia muito grande de recursos. E foi desse jeito que utilitários como o CED, o GREP e até a linguagem AWK surgiram. O CED, aliás, significa Stream ED, ou seja, é o editor ED com os mesmos comandos de uso do ED, só que para trabalhar com Stream de caracteres, ou fluxos de caracteres. A mesma coisa, o GREP. O GREP, originalmente, era um dos comandos do ED, mas, devido à limitação de memória, ao tamanho excessivo de alguns arquivos de texto, o Ken Thompson, que foi o mesmo criador do UNIX, desenvolveu um aplicativo, um utilitário, que fazia, às vezes, do comando ED, tendo um padrão de texto descrito na forma de uma expressão regular, ou seja, o R e o E do GREP, significam Regular Expression, tendo um casamento com esse padrão descrito, imprime a linha P de print. Então, era esse o comando. Você buscava no texto carregado na memória aquelas linhas que correspondiam à expressão regular e mandava imprimir. E o AWK também surgiu nessa mesma época. O AWK já é uma linguagem de processamento de texto. Ele não faz só a filtragem de linhas de um arquivo. Você escreve programas para processar essas linhas da forma que você quiser. É interessantíssimo e é uma das minhas linguagens de programação favoritas. Agora, como nem tudo no sistema é uma questão de processar texto, às vezes, você tem que encontrar o arquivo que contém o texto que você quer processar. O Unix contava já com um utilitário chamado find, né? Encontre, descubra, localize, né? O find é um utilitário para localizar arquivos. E ele faz essa localização recursivamente, de uma forma muito rápida. A partir daquilo que encontra, é possível, através do próprio find, invocar a execução de algum outro utilitário para trabalhar com aquilo que foi encontrado. E ele tem em comum com o AWK, com o GREP e com o SED, e até com alguns comandos do editor ED, a possibilidade da gente descrever padrões de textos relativas a quem? Relativas aos nomes dos arquivos e diretórios. Então, com o find, eu posso utilizar padrões de texto, por exemplo, utilizando expressões regulares ou até caracteres coringa. Eu tenho opção para isso tudo, pelo menos na implementação GNU do find. Diferente do ED, do SED, do GREP e do AWK, o find faz parte de um pacote com outros utilitários. É o caso do utilitário XARGS, que também vem instalado por padrão na maioria das distribuições GNU. Mas os utilitários LOCATE e UPDATE DB, esses dois já não costumam vir instalados por padrão em todas as distribuições GNU. Mas você pode instalar, instalando o pacote que a gente chama de Find Utils, que é o pacote que contém o Find, Locate, XARGS e UPDATE DB. No exercício que a gente vai trabalhar hoje, nós vamos pegar justamente essa tabelinha aqui e transformá-la numa lista de utilitários. E a partir dessa lista, nós vamos obter as descrições curtas do manual desses utilitários. Por se tratar de uma tabela um pouco menor, não tem 103 utilitários como a tabela do GNU Core Utilities, do Core Utils, eu achei que ficaria mais interessante para a gente visualizar melhor o que é um trabalho utilizando a plataforma Shell, principalmente implementando soluções através de pipelines, através do encadeamento de entradas e saídas de utilitários da base do sistema. Eu achei que seria interessante para a gente visualizar melhor os procedimentos envolvidos nessa solução. também a respeito ainda deste exercício, eu vou ser um pouco mais rigoroso em relação ao nosso método de solução de problemas, que é o que eu chamo do método que transforma problemas em conhecimento. um método em quatro etapas, onde nós primeiro analisamos o enunciado do problema, sabendo que problemas raramente vêm com enunciados, no mundo real nunca vem mesmo, mas enfim, entender o problema e aí a gente vai e elabora o próprio enunciado. e aí vem o segundo passo do nosso método, que é a elaboração de um plano de ação, onde nós vamos estabelecer ali uma série de procedimentos que vão levar a uma solução, que podem levar a uma solução. No terceiro estágio a gente vai implementar esses procedimentos em código, aí pode ser na forma de uma pipeline, pode ser na forma de um script em shell, enfim, é a etapa da implementação e a quarta e última etapa desse nosso método, é a consolidação das nossas descobertas e das nossas soluções. Na verdade, antes de fazer a consolidação a gente não tem uma solução, a gente tem resultados, mas solução de fato a gente só tem depois que consolida aquilo que foi utilizado, tanto na descrição do problema quanto na elaboração de um plano de ação e principalmente na hora da implementação. E eu vou apresentar para vocês também a ideia da criação, da manutenção inclusive, de um livro das sombras. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.